Que se danem, estes burocratas covardes. Acham que vão acabar com o partido? Você concorda? É bem arriscado. Poderia provocar uma queda no mercado. Nunca se sabe. Bem, talvez. Mas se houvesse uma queda, ela seria apenas temporária. O fato é que, a longo prazo, o mercado ficaria ainda mais fortalecido. No meu primeiro mandato, atendi aos especialistas. Eu não causei problemas, mas agora não vou esperar mais. Eu estou convencido, mas vai ser difícil fazer com que o Congresso aprove. Eu só tenho mais quatro anos. Se o Congresso não gostar, vamos ter uma briga e tanto. Se fracassar, fracassarei tentando. Eu preciso lembrá-lo quem me ajudou a escrever este discurso. Está mais ousado do que quando estava com 14 pontos na pesquisa eleitoral... e eu tinha tomado umas garrafas de uísque. Acabei de saber que entregaram o discurso para o Harold... e há uma boa chance da oposição massacrá-lo antes que consiga divulgar suas ideias. Vamos esquecer essa história por enquanto. Vamos esperar a poeira baixar primeiro. Por quanto tempo quer que eu adie este discurso? Um ou dois dias, senhor. Só isso. Tudo bem. Ótimo. Vou avisar aos outros. E então? Concordou em adiar? Por enquanto. Pode abafar aquela matéria? O Harold vai sair em duas horas. O dano já está feito. Espera aí. Nós ainda temos duas horas. Não é tempo suficiente. Para mim é, mas se quiserem continuar discutindo... O Bob é um rapazinho bem arrogante. Arrogante? Você acha? Eu acho difícil distinguir entre...